Eita! Se for magrinho eu me amarro no big que eu faço mal Pô, sobe e desce Sobe e desce Pô, sobe e desce Desce e sobe, sobe Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Desce e sobe, sobe Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Pô, sobe e desce Desce e sobe, sobe Se for magrinho eu me amarro no big que eu faço mal Naquele big que eu faço mal Naquele big que eu faço mal Se for magrinho eu me amarro no big que eu faço mal Naquele big que eu faço mal Naquele big que eu faço mal Pô sombio desce. Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu posso mal Naquele pico eu posso mal, naquele pico eu posso mal Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu posso mal Naquele pico eu posso mal, naquele pico eu posso mal Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu posso mal Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu posso mal Naquele pico eu posso mal, naquele pico eu posso mal Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu posso mal Naquele pico eu posso mal, naquele pico eu posso mal Se for magrinho eu me amarro, não vi que que eu posso mal Naquele pico eu posso mão 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 E naquele ping que eu gosto mal Vai Pedafo Vai Pedafo Vai